oi gente, olá pessoal, pessoal Adé tá rindo do cameraman, que é o canso cachorro, é quem tem que gravar gente, só é bom formar o estoque, nem falei né tá vendo cansa também, gente são 25 caixa, é bom viu gente, tira a concentração de qualquer um, ó esse aqui é o batom novo da Colortrend, a cor é fúcsia milão, não vai dar pra ver a cor, mas eu vou cantar essa aqui, deixa eu ver qual que é esse, caramelo mate, igualmente também, hidratante facial Vita Pro Pet, da linha Care, só hidratante batom vermelho Paris, também é nova a cor da Colortrend Caputino mate, color verde também, batom cru Nossa, não consegui a gente pegar quase nada aqui, não consigo a gente pegar isso Tá em cima o nome, não tá? O número? Carmin Samba Nossa, então gente, olha, Carmin Samba, tá? A nova cor da Colortrend Muito interessante Carmin Samba Roxo ou Grito Roxo é quem? Rio Rio É sério, que cê consegue enxergar? Essa é França, nós tínhamos alguma coisa nisso Que misericórdia Beleza Rosé França E a França é outra coisa Nossa, por que eles colocam o número tudo em cima? É, então Não consegui, é, de verdade É França, Rosé Esse é o gelo de menta com glitter É, cartão, café Roma, eu acho que é isso Você não pode achar, você tem que ter certeza Não, não consigo enxergar, como que eu vou falar com certeza? Esse aqui é a frangueza mate Esse eu tenho certeza O protetor facial da Renil, o fator 50 Sem cores, tá? E essa aqui É a loçãozinha de 300ml Da coleção Coquitel Com boesa e cassis, da linha Natural Não vou abrir porque vem lacrado Eu não vou conseguir sentir Malva É o que isso aqui? Malva Malva Nice É novo também essa cor É a máscara da Color Trend pra volume Fala que é nova, minha mãe Não, essa não é nova Claro que é nova, a embalagem é Só embalagem, a máscara é a mesma Volume curva O hidratante facial, ela é a real da linha Care Lilás Lilás Florença Florença Florença, isso eu consegui Carme e mate Esse aqui é o minho canela Da Ultra Color Esse eu sei a cor Que cor? É verde É hortelã De mate É verde É verde muito escuro, né? Eu vou usar ele Olha, quase preto Olha, quase preto Hidratante da linha Care Baby Base da Avoncluia Ultramatte Batom Coral Noronha Colônia Princesa Cinderela Hidratante a Clara Que é o clareador da linha Care Hidratante encanto irresistível de 400ml Esse é o bom Isso é hidratante Esse é o bom, né? Esse é o hidratante Esse é bom, né? Eu vou usar o clareador Hidratante encanto surpreendente 400ml também Só hidratante Mais um pouquinho da loção nova Framboesa e Cassis da linha Natural 300ml E aqui tem protetor 3 em 1 Da Renil E Protetor Fator 50 sem cor Também da Renil E é isso Acabou Acabou? Vou deixar rapidinho Então tá Falou pessoal Beijo E até o próximo